Partícula misteriosa, estranha, fantasmagórica, que pode passar por qualquer tipo de matéria sem se alterar. Quase não tem massa e pode viajar pelos ambientes mais extremos, como estrelas, planetas e galáxias inteiras. Há 700 milhões de anos-luz da Terra, um violento evento cósmico lançou para o nosso planeta um neutrino de alta energia. Sendo essa a segunda vez que os astrônomos associam essa partícula de alta energia a um objeto fora da nossa galáxia. No entanto, essa é a primeira vez que eles conseguem conectá-los com evidências observacionais. O primeiro evento detectado foi o chamado AT-2019-DSG, em 9 de abril de 2019. Um brilho que foi identificado pelo Zwick Transit Facility, o ZTF, no Monte Palomar, na Califórnia. E poucos meses depois, em 1 de outubro de 2019, outra detecção foi feita pelo detector de neutrino Ice Cube na Antártica. A detecção foi feita quando ele se chocou contra o gelo com uma energia de mais de 100 teraeletron volts, sendo esse um dos neutrinos de maior energia já detectado, denominado como IC-191001A. O Ice Cube mede luz gerada por partículas secundárias produzidas quando os neutrinos, com energias de milhares a bilhões de vezes maiores do que as reações de fusão que alimentam o Sol, interagem no gelo. A quantidade de luz e o padrão que ela produz permitem aos cientistas estimar a energia, a direção e a identidade do neutrino original. E para determinar a origem da partícula, os pesquisadores do Ice Cube compararam seus dados com os do ZTF no Observatório Palomar. E a partir de um trabalho incrível, os cientistas conseguiram rastrear esse neutrino de volta à sua origem em uma região específica do céu. E cerca de sete horas depois, viram que esse mesmo pedaço do céu incluía também um evento AT-2019-DSG. E descobriram que o neutrino estava vindo de um buraco negro supermassivo de 30 milhões de vezes a massa do Sol, localizado em uma galáxia chamada 2MASX J20570298. Há cerca de 700 milhões de anos-luz de distância, onde esse buraco negro estava destruindo uma estrela, uma rara ocorrência cataclísmica chamada de evento de perturbação de marés. O que acontece quando uma estrela se aproxima muito de um buraco negro supermassivo, onde as forças gravitacionais criam marés intensas que dividem a estrela em um fluxo de gás, causando a espaguetificação. Uma parte da massa dessa estrela é enviada para o disco de acreção ao redor do buraco negro, resultando em uma labareda temporária de radiação eletromagnética à medida que a matéria no disco é consumida pelo buraco negro. Este evento de perturbação de maré, ou TDE, libera um clarão de luz que brilha intensamente no momento em que a estrela está sendo desintegrada. E por isso, o primeiro evento, o AT2019DSG, foi detectado. Os eventos foram descobertos usando instalações aqui na Terra e no espaço, incluindo o Observatório Swift da NASA, onde usaram observações visíveis ultravioleta e de raio-x. Também fizeram medições de raio-x usando o satélite XMM-Newton, medições de rádio com VLA no Observatório Nacional de Radioastronomia no Novo México e com o Telescópio Merquete do Observatório de Radioastronomia da África do Sul. E a análise combinada de dados de telescópios de rádio, ótico e ultravioleta mostraram aos pesquisadores mais evidências de que o evento de perturbação de maré atua como um gigantesco acelerador de partículas. Esses eventos são fenômenos incrivelmente raros e ocorrem apenas uma vez a cada 10 mil a 100 mil anos em uma grande galáxia como a Via Láctea, sendo esse o primeiro neutrino ligado a um evento de perturbação de maré. O neutrino é talvez a partícula mais bem nomeada no modelo padrão da física de partículas. É minúsculo, neutro e pesa tão pouco que ninguém foi capaz de medir sua massa. Neutrinos são as partículas mais abundantes que possuem massa no universo. Cada vez que os núcleos atômicos se unem, como no Sol, ou se separam como em um reator nuclear, eles produzem neutrinos. Uma vez produzidas, essas partículas fantasmagóricas quase nunca interagem com outras matérias. Você sabia que dezenas de trilhões de neutrinos do Sol passam pelo seu corpo a cada segundo? Mas você não consegue senti-los. E por isso que foram apelidados de partículas fantasmas. E por terem muita pouca interação com a matéria, são incrivelmente difíceis de serem detectados. E, portanto, mais uma descoberta incrível. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha gostado. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Obrigada aos meus apoiadores pela contribuição e confiança. Desejo a todos uma ótima noite. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri